Essa ponta eu vou chegar aqui. Gente, me desculpas. É um chamado negro. Gente, tá um todo medo. Eu vou dar um salve logo. 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 Eu sinto falta de mim Quando ninguém aparece, explode Se uma saraiva tentou ser um sinto Depois de se machucar O povo gosta de rir O povo quer brincar O povo quer carnaval Quero dia tranquilo Que no erro vai ser A parabólica bebe no espaço Todo o veneno feliz Enquanto as máquinas cheiam de amor Outra mulher se despede bem O vento dos olhos vidrados no céu A noite não lembrava Nas casas frias Longe de mim Outra coisa insistia Que o corpo fosse um lado sem fio Sonhando ser outra vez uma cidade A arrebatos de rio e flor Portas abertas no fundo Cada pedaço espalhado O gelino inacorreu O gelino inacorreu De se perguntar Ontem foi água Depois tem flor É tão difícil saber Dentro dos olhos vidrados no céu Dentro dos olhos vidrados no céu A noite só escondia em silêncio for mais Quem fio barco, o jardim Quem cria Que os sucessos têm Quem levou As crianças das pedras Quem conseguiu escapar Se inscreva no canal Se inscreva no canal